Conhece a regra dos 14 dias para não comprar por impulso? Se dá aquela vontade de comprar uma coisa, eu me pergunto sempre Será que realmente eu quero ou eu preciso? Através dessa pergunta, eu posso então entender se aquela minha compra é por impulso ou se é algo realmente que eu necessito. Então eu me faço essa pergunta e espero 7 dias para decidir se eu vou comprar ou não. Durante 7 dias eu posso pesquisar a respeito, entender como aquele objeto funciona, aquela coisa que eu quero comprar. Geralmente durante esses 7 dias você percebe que aquilo que você queria não faz diferença nenhuma na sua vida. Então você acaba desistindo de comprar por ver que não precisa daquilo. Caso ainda persista aquela vontade doida de comprar, se pergunte novamente Eu ainda quero aquele celular novo ou será que eu preciso? É diferente quando você quer e quando você precisa. Tem muita gente que precisa de um celular novo, por exemplo, para trabalhar. Então faça-se essa pergunta. Espere então mais 7 dias, dando um total de 14 dias. Ao final você verá se realmente você quer ou se você precisa daquilo. Faça esse teste, você vai se surpreender com um resultado. Beleza? Então se você gostou, aproveita, deixa seu like e segue a gente aí para mais dicas.